certinho é bombeiro bombeiro também pessoal tá reclamando que não tem bombeiro na cidade tá bom povo toma bombeiro aqui ó pronto beleza todo mundo feliz é isso agora vou terminar aqui de fazer a cidade vai ser esse vídeo logo é que eu vou fazer em duas partes do vídeo é isso aí pronto caramba agora tô numa sobra todo vermelho eu tô muito no vermelho agora caraca que merda vou parar até o tempo aqui peraí que tá me dando prejuízo na cidade deixa eu ver aqui droga gente vou dar um conselho de amigo fume assassinem matem e use muita droga eu conheço o guia vocês entraram nessa vida não vão sair mais não é que eu entrei eu consegui sair aí transe muito é isso aí use camisinha proteção mentira usa não é mentira usar camisinha que eu vou engravidar eu sou a prova disso eu sou pai três meses ele tem um cachorro fala que é filho dele mas beleza é meu cachorrinho tá aqui achei luz tá me dando um prejuízo de ai galera compra a camisinha o perjou o aí sim isso aqui é camisinha de verdade por cento água vou colocar colocar 90 por cento lixo colocar 88 tá bom eu quero exagero você tá gravando pelo pc espera sim o freps caramba e aname que é 80 eu vou eu vou não vou mais coisa muito em estudos em educação vou abaixar pra então mais aumente o imposto dos pobres e abaixo por ricos sempre dá certo é eu vou aumentar o imposto agora eu vou aumentar pra ter 13% os pobres pra se fuder e os ricos pra ficar sossegados e aí beleza já fiz tudo aqui agora é beleza acho que agora vou vai ficar menos que a minha situação vou tentar sair do vermelho vou fazer uma estrada mas eu não tenho dinheiro esqueci eu espero que é muito caro pra fazer um ponteiro não cara é pouca coisa a coloca ponteiro do lado da escola velho coloca ponteiro do lado da escola é mesmo né quando eu crescer vou criar eu vou construir um ponteiro e vai ser do lado da escola se bem que eu posso aproveitar também essa essa outra outra ele aqui que tem já tem uma estrada ali uma estradazinha de boa é agora tô esperando vermelho que eu tô com previso do caramba e aí se inscreva no canal pergames isso é canal de verdade escreva o canal o pergames o povo tá morrendo de cd anda logo sai do vermelho anda 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 no canal pergames você é feliz lá é verdade é verdade foi ó ó um cidadão falou é boato sobre o carro voador milhares ainda um é o parece novo aí é esperam ter um hashtag hoverboard hashtag de volta para o futuro é isso daí futuro na cidade eu era do futuro só que eu sei dessa vida porque eu não sou desse tempo mas eu sou do tempo que já tem um xbox chuveiro isso aqui parece play 2 pra mim não é porque você entra no jogo nem precisa usar controle mano que 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 o que que controle a é negócio que a gente tá usando é mas não era esse não existia cd ainda nossa mani cd isso ixi mano isso aí é pecado veio tá entrou até na bíblia nossa cv mano a época mudou bastante meu pai aquele gostoso do jonathan, nossa eu queria dar pro meu pai e a nossa eu sou seu pai eu tenho que passar do vermelho não, eu tenho que passar do vermelho de greta eu vou abaixar os estudos, vou abaixar tudo 50, 51, 50%, aqui 78, lixo, não interessa muito água abaixa também, luz abaixa 80 e pouco que povo mais, ahhh vai se errar assim eu vou falir né galera eitarci, cadê o eitarci? Não entrou? não é saiu Abaixem as armas agora hein, tô louco cercando a gente. Gente, eu vou dizer que não vale a pena comprar Black Ops 3. É chato esse jogo, só tô aqui pelas conquistas. Eu tô com quase 40 mil de conquista, tô com quase 40 mil de conquista. Eu não jogo por conquista, eu jogo por diversão. Eu jogo por diversão, mas agora eu vou jogar por diversão em conquista mano. Preciso ter dois objetivos senão eu vou enjoar de Xbox. Ah, eu vou falhar a cidade. E é isso, não dá mais. Ô louco, já tinha até abaixado a TV mano. Você falou isso. Ah, já que ele vai cortar um pouco aí esse Melody pra trocar. Tá tenso a situação galera, eu tô tentando arrumar algum jeito de sair do vermelho. Porque tá bem... Ah, os caras tem camuflagem, eu não tenho. Que história é essa? Pô, agora eu tô... Pessoal, tô tendo alguma coisa hein. Vamos lá. Tô tendo um lucro aqui muito absurdo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu baixar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá indo. Boa. 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 Vamos lá, vamos sair do vermelho. Se não, ferrou. Vai acabar com a série, se eu ficar no vermelho. Vai acabar com a série. Falei a cidade. O vídeo já deve estar na mão grande, tem que ir no vídeo. Grava 20 minutos, aí vai cortando, e deixa 5 minutos e sai de vídeo. Nããããão. A puta, não. Tô perdendo lucro agora. Vamos lutar, tem que se fuder, PT. Petista. 20% de impostos, já tá um absurdo. Vou aumentar um pouco a luz, que o pessoal tá querendo luz, então vai lá então. A NOMINHA NÃO ME QUEREM! FALEM MAL, FALEM BEM! FALEM SOIS LIS LIS! EU NÃO TENHO PULPA, SE O JOJO TÊ INVÉGE DE VINH! É JOJO TÊ INVÉGE DE VINH! Claro véi! O pessoal tá reclamando de imposto alto, tá bem tensa a situação, mas eu tô conseguindo Sai do Vermelho! 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 Agora eu vou abaixar os impostos rápido antes que o pessoal digane aqui. Ah, peraí. 13... 13, pronto. Agora eu vou... Tudo normal aqui, vou marcar. Peraí, 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 peraí. Antes... Vai, rápido, rápido, rápido. Boa! Pronto! Eita porra! Consegui sair do Vermelho! Agora eu vou continuar fazendo a minha cidade. Ufa, ainda bem. Gente, não compre Xbox no ano! Não vale a pena! Quando o Windows 10 chegar de verdade vai valer muito mais do que tá valendo agora. Tem trouxa que vende aí, que não sabe o que tá perdendo. Só não compre um Playstation 4. Compre só pra falar que você tem e se gabar pros seus amigos. É, só pra agregar no canal. Ó, compre Xbox do ano! Compre Nintendo! Entendo! Entendo! Mas eu podia ter falado, sei lá mano, pelo menos um SEGA, um Atari, mas eu não entendo. Não entendo! Existe! A luz, rápido, rápido! Eu vou perder dinheiro! Aí, rápido! Aqui! O que que eu faço aqui? Acho que eu vou colocar daqui. Vou descreitar! Aí! Foi! Agora eu vou... Acho que não foi uma boa hora pra eu poder fazer um... Um... Ensino secundário. Agora! Logo agora! Eu deveria ter aumentado um pouco mais a cidade antes. Aí me fudir! Fiquei no vermelho! Deu merda! Agora eu vou ter que me virar aqui pra poder fazer milagre. E essa área aqui é a única que pode me salvar agora. As mais casas aqui e o povo... Pagar. Gente, eu vim dizer que o... Melhor time do Brasil é o Vasco. Valeu, falou! Melhor time do Brasil, sendo que nem do brasileiro, mas tá bom. Oi? Nada! Fala na cara, trouxa! Na cara, trouxa! Tá bom mesmo! Obrigado pro tio! Faz tudo que eu falo! Tá falando com o macho que te cria? Acho que me cria! Ai, toma do seu cu! Vai namorar, cê filha da puta! Já namorei faz dois dias, mas tava enjoando, sabe? É muita mulher, então tipo... A gente tem que enjoar um pouco. Ah, tá escuro. Beleza, agora eu vou dar play e vou ver se eu conseguir. Alguma coisa. Eu não sei de mim, não fica assada! A gente canta! Cuidado! Tchau! 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 Tchau!